E fala galera, beleza? Você vem sempre por aqui? Eu sou o Alessandro e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Quer dizer que o status do teu contrato aí está agora aprovado, não é mesmo? O status do contrato aí do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Pois bem, pessoal, provavelmente você está querendo saber por que teu dinheiro ainda não caiu na conta, não é mesmo? Qual o procedimento, o que você deve estar fazendo agora? Pois bem, pessoal, relaxa, vem comigo que eu te explico. Primeiramente, é necessário que você entenda que todos os procedimentos aqui dentro do aplicativo do Caixa Tem ou até mesmo em qualquer outro banco aí que está disponibilizando aqui o empréstimo consignado é necessário que você entenda que todo esse procedimento é feito em horário útil, tá bom? Então, dependendo do dia e do horário que você foi aprovado é necessário que você aguarde 48 horas úteis para que o dinheiro seja aqui depositado na tua conta, tá bom? Então, para você que está contando as 48 horas com o final de semana ou até mesmo feriado não funciona bem assim, pessoal. Tem que ser em dias da semana, de segunda a sexta e também em um dia que não seja feriado, tá bom? Para você que já está com o status aqui de aprovado, basta você aguardar, tá bom? Porque o prazo aí é de 48 horas úteis para atacar na tua conta, pode acontecer antes disso, tá bom? Agora, para você que está aí com o status em processamento, pessoal, pode demorar mais um pouco afinal, está sendo feito aí uma análise se teu cadastro está atualizado Se você aí recebe o Auxílio Brasil há mais de 3 meses, tá bom? Então, vai demorar mais um tempo. Agora, para você que já está aprovado, já está tudo ok, basta você aguardar o dinheiro cair na tua conta e você pode estar usando aí ele como você quiser, tá bom? Quer mais informações? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal porque você vai se manter atualizado aqui tanto sobre o Auxílio Brasil quanto o empréstimo consignado aí no Caixa Tem tudo eu vou estar trazendo para vocês aqui passo a passo, tá bom? E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo.